Então, a gente está aqui com a... Liz Sayang E de onde você é, Liz? Do Brasil Que cidade? Rio de Janeiro Ok, e quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos 21 anos, é a primeira vez que você vem aqui no CIBA? É, é a primeira vez E você está gostando? Estou, estou gostando muito, estou muito bom E do que você gosta especialmente? São várias aulas muito diferentes das que eu costumo fazer Muita coisa nova que eu estou aprendendo Então tá, obrigado, Liz De nada Tchau